Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounik, da TV 247. Boa tarde, bem-vindos ao Café com Sounik. Agora, à tarde, segundo caderno, ou seja, caderno de cultura, caderno B, ou caderno C, caderno de cultura. De manhã, política, à tarde. Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando. Essa é a TV Sounik. Para quem não conhece ainda, a TV Sounik é uma TV de jornalismo, sem fake news, sem teorias da conspiração, fatos sólidos, opiniões, a respeito de tudo e de todos. Aqui não tem parte PRI, não tem veto a pessoas, a opiniões. Aqui se discute tudo com educação, com civilidade, com respeito, porque todos somos seres humanos. Estamos aqui numa mesma viagem, que sabemos quando começa e não sabemos quando termina. Então, como estamos todos juntos, uns dependemos dos outros, é melhor que a gente se dê bem, porque é assim. É uma ponte que atravessamos. É uma ponte do Rio Coai. Se a ponte desaba, todos caímos no abismo. Mais ou menos isso. Vou ler com vocês, então, os cadernos de cultura dos jornais do Estado de São Paulo, da Folha e do Globo. E a capa dos três cadernos de cultura de hoje, não dos três, mas pelo menos de dois, é igualzinha. É o lançamento de um filme da Disney, Aladdin. Olha aqui, no caderno dois do Estadão, Aladdin. Parece propaganda do filme, cheira mais a propaganda. Aqui também no Globo, Aladdin. Na Folha, mais um filme americano. Tolkien narra a luta do autor de Senhor dos Anéis, nos filmes mais sensibilidades, durante a sua vida. Ah, não, aqui é livro. Livro ou filme? Ah, é a vida do escritor J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Um filme sobre a vida dele. Então, bem, as três capas dos três suprimentos de cultura do Globo, os três principais jornais do país, todos falando de filmes estrangeiros. Isso é lamentável, né? Eu não sei se foi coincidência. O Globo e o Estadão falaram no mesmo dia, do mesmo lançamento. Versão com ator e de animação da Disney, traz Will Smith no papel de Robin Williams e aposta em diversidade do elenco e empoderamento da Monsenha Jasmine. Quer dizer, é um pres-release do filme, praticamente, né? A versão do Globo. Aqui no caderno dois do Estadão também. A magia está de volta. Quer dizer, não é uma crítica do filme, é uma apresentação. Com tapete, lâmpada, mágicos e um gênio, o Aladim estreia hoje. Estreia hoje na... aonde? Em Los Angeles. O Aladim estreia hoje e isso é capa dos jornais do Estado e do Globo, coincidentemente. Nem estreia... não sei se estreia aqui também, mas enfim. Eu acho lamentável não falar de filmes brasileiros. Olá, Maria das Dores. Olá, Déia. Déia Carvalho. Olá, como vão? Bem-vindos. Vou começar pela Folha Ilustrada. Folha Ilustrada. E tem a coluna da Mônica Bergamo. Enquanto não chega o meu suco de laranja. Ministro que fez... B.C. é o Ministro das Laranjas. Continua lá, né? Ministro das Laranjas. O intocável. Por que... Por que não acontece nada com o Ministro das Laranjas, o dono do Laranjal, do PSL? Lula, diz a Mônica Bergamo, a maior colunista do Brasil, Lula enviou uma carta a Chico Buarque parabenizando o músico pelo prêmio Camões Literatura. Insistem em chamar o Chico Buarque de músico. Chico Buarque é compositor. Músico. É, por exemplo, Pixinguinha. É um músico. Você sempre vê o Pixinguinha com saxofone. Músico. É... É... Sei lá. Quem toca algum instrumento como primeira expressão. A primeira expressão do Chico Buarque é compositor. A segunda é cantor. A primeira é escritor. Ele não é um músico. Ele se acompanha com o violão. Ele não faz solo de violão. Ele não é um Paco de Lucia, que é outro músico. Ele é um compositor. E em todos os lugares em que a imprensa cita Chico Buarque aparece o músico. O músico ganhou o prêmio Camões pela prêmio. Não é um músico. É um compositor. Então, Lula mandou uma carta em que ele diz o seguinte. Fiquei feliz pelo prêmio. Mas muito mais feliz, porque a Globo teve que colocar você no ar e o horário nobre. Pela primeira vez, disse o Chico Avetado na Globo. Vários acontecimentos. Um deles, eu vou contar para vocês, nos tempos do Festival Internacional da Canção. Certa vez, no Antônio, que era o restaurante frequentado por todos os artistas, por escritores, por Vinícius, por cantores, pelas atrizes, por jornalistas. O Chico entrou no Antônio, pegou uma foto, tinha uma foto pendurada do Boni, aí sapateou em cima da foto e tal, quebrou a foto do Boni, enfim. Ele já teve programa na Globo, Caetano e Chico. Mas depois disso e tal, ele começou a ser vetado na Globo, não aparecia. Por isso que o Boni está dizendo que ficou feliz, porque viu a cara dele na Globo. Chico e sua namorada, a advogada Carol Proner, enviaram de volta ao ex-presidente, por meio de amigos, uma foto dos dois, fazendo L de Lula livre. Outra da Mônica Bergamo. A peça Roda Viva, do Teatro Oficina, seguirá em cartaz até 30 de junho. A temporada, que já foi esticada duas vezes por conta da procura por ingressos, está prevista para acabar no dia 2 de junho. Grande sucesso Roda Viva, montagem original de 68, quando o teatro Galpão foi invadido pelo CCC, quebraram os cenários, atacaram as atrizes. Covardes, né? Covardes, CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Atores como Eva Vilma, Odilon Wagner, Débora Falabella, Regiane Alves, assinaram uma petição que se opõe à paralisação da 34ª edição do programa de fomento ao teatro. O documento já tem duas mil assinaturas. A cultura é vítima de governos autoritários, tanto em São Paulo, que é um governo autoritário, quanto em Brasília, que é um governo autoritário. Mas a cultura sobrevive, seja como for, de várias maneiras. Mônica Bergman também informa que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, vai se reunir com os embaixadores da Noruega e da Alemanha, na próxima segunda-feira, para discutir o destino do fundo Amazônia. Uma crise foi aberta há alguns dias, porque o BNDES, que gera o fundo, afastou a diretora Daniela Bacas, responsável pela gerência dos recursos. Ela caiu depois de críticas do ministro. Os dois países praticamente sustentam o fundo. A Noruega já repassou 3 bilhões de reais. E a Alemanha, 192 milhões. O Brasil contribuiu com apenas 17 milhões para o fundo da Amazônia. A Amazônia fica no Brasil, não é? A maior parte da Amazônia fica no Brasil. E o Brasil foi o que menos contribuiu para esse fundo. Vejam os absurdos, né? Depois das críticas do ministro, a embaixada norueguesa divulgou nota, elogiando a robusta estrutura de governança do fundo e os resultados alcançados com redução do desmatamento em anos passados. Salles diz que mostrará aos governos estrangeiros um relatório que auditou a gestão do fundo e que procurará aos dois países melhorias na governança dos recursos. O desmatamento de maio já bateu recorde para o mesmo mês em uma década. Vejam como a destruição... Ô Isaac, cadê meu suco de laranja? Cadê meu suco de laranja, Isaac? Cadê meu suco? Já pedia... Vejam só como a destruição é rápida, né? O governo assumiu esse ministro aí do meio ambiente. Ah, esse é o meu? Ah, bom! Ah, bom! Então cancela. Acho que eles iam fazer outro. Cancela então. Estava demorando, achei que estava... Vocês tinham esquecido. Então, agora eu vou tomar o meu suco. Então, agora eu vou tomar o meu suco. O governo assumiu agora, em janeiro. Em maio, já bateu o recorde de desmatamento. Bolsonaro bate recorde de desmatamento pelo mês de maio. Era o mês das noivas, agora vai ser o mês do desmatamento. Para quem está em São Paulo, o livro Why Not, da jornalista Raquel Landim. Parece ser muito bom, ela é ótima. Será lançado hoje, a partir das dezenove, na livraria da Vila. Why Not Landim, sobre a gravação do Wesley, do Wesley com o Temer. Todo aquele caso, o TBS, aquele grampo. Parece que o livro é muito bom. Aqui também, na Folha Ilustrada. Contardo Caligares. Muito bom, né? Gosto muito do Contardo Caligares. O difícil é ser razoável. Final em prol do diálogo, é um dos motivos por que amo Game of Thrones. Vocês assistiram Game of Thrones? Domingo passado, terminou Game of Thrones, escreve Contardo Caligares. A HBO está preparando uma série sobre tempos longínquos, que antecedem os fatos narrados até agora. Vários fãs, alguns ilustres, como o escritor Stephen King, pedem que o canal nos conte as aventuras de Arya Stark, que foi para o Oeste desconhecido. Enfim, há uma petição de insatisfeitos, que reivindicam outra última temporada, com um desfecho diferente. Mas tendo a pensar que todos os fãs estão sobretudo tristes com o fim da saga e querendo mais. Vocês estão tristes? Quanto a mim, Diário Caligares, gostei do final e da moral da fábula. A série inteira poderia introduzir um curso de filosofia política para mostrar que sim, a história é um conto de clamores e furores, sem sentido algum, e que ninguém está no comando, ainda menos Deus. Mas, às vezes, a experiência, o cansaço e, talvez, o fedor dos cadáveres juntos, podem levar os melhores a sentar-se e serem razoáveis. Faz parte dessa moral da fábula a ideia de que sermos racionais e queremos o bem é fácil e dá quase sempre errado. O difícil, mas que pode dar certo, é sermos razoáveis, ou seja, capazes de negociar compromissos entre projetos diferentes ou mesmo opostos. Um dos efeitos mais destrutivos da corrupção na política é o de nos levar a crer que qualquer negociação esconde uma negociada. Os extremistas adoram e promovem esta nossa desconfiança. Para eles, todo político deve ser ladrão e ser razoável significa apenas trair suas convicções e se vender. Para eles, o toma-lá-da-cá só pode ser um jogo de corrupção. Nunca a lógica normal de conquistas e renúncias num diálogo com outros que pensam diferente. Aviso urgente, é bom descartar as maçãs podres, mas é necessário recuperar logo a confiança nas negociações entre forças políticas, por mais que o resultado não seja nunca inteiramente o que desejamos. Quase sempre, um surto autoritário é precedido pela queixa de que o país seria ingovernável e o Congresso, por exemplo, uma espelunca de ladrões. Os responsáveis pelos surtos autoritários em geral criam a doença e o remédio, ou seja, participam alegremente da aparente corrupção generalizada para depois administrar o que apresentam como amarga e necessária medicina. Além do final, em prol do diálogo, há uma outra razão que me fez amar Game of Thrones. Talvez essa seja a última série que mobilizou milhões de espectadores, todos no mesmo horário. Na segunda metade dos anos 50, os apocalípticos diziam que com a invenção da TV, a gente não sairia mais de casa. Cada núcleo familiar ficaria hipnotizado diante do aparelho, sem nem sequer conversar. A realidade inicialmente foi outra. Com um pouco, as pessoas saíam à noite, na Itália, era na quinta-feira, se não me engano, para se reunir em bares e botecos e assistir juntos ao programa que era Látia ou Rudopia? Você abandona ou dobra a aposta? Eu via jogos de futebol, pela televisão, no bar, em branco e preto, 59, final, Palmeiras e Santos. Já era palmeirense, 59. parabéns 6 ealıma aposta. sailor em branco e Deixa eu ligar aqui a luz para ler melhor aqui. Bom, algumas grandes séries dos anos 90 nos Estados Unidos funcionaram um pouco assim. Assim, havia o dia da família Soprano com a família Bolsonaro e as conversas do dia seguinte. O Brasil é um caso à parte. A novela das oito da Globo ainda é um espetáculo diário, ao qual muitos assistem no mesmo horário e sobre o qual no dia seguinte se comenta e se discute. Pelo horário, eu não consigo ver a novela, mas leio os comentários e assim participo em parte do espírito do tempo nacional. A novela brasileira resiste, mas em matéria de séries, Game of Thrones foi a exceção. Hoje, cada um vê a série que quer, quando quer. A troca entre espectadores, no máximo, é uma recomendação. Achei uma que você vai gostar. Não vou te dizer nada para não estragar, etc, etc, etc. Eu já detesto, não gosto, não assisto, não tenho a menor paciência gravar isso aí, uma charopada. Agora, no Brasil de hoje, talvez a gente não sinta a falta do programa comum na TV e do debate no dia seguinte. O governo já é um show com mais de um episódio por dia. E nem sempre o debate é chato e polarizado, ou seja, inútil. Último exemplo. O debate na própria base do presidente sobre as manifestações convocadas para dia 26. Concordo com Janaína Pascual, mas acho todas as posições interessantes. Quer dizer, todas as que são capazes de dialogar. Contardo Caligares, grande contardo. Longa sul-coreano que chegou sem estridência pode roubar holofotes. Esta é a foto do filme sul-coreano. O hospedeiro. O hospedeiro. É isso. Cristóvão de Cannes. Está rolando o Cristóvão de Cannes, né? Enquanto a corte do filme de Quentin Tarantino detesta o Tarantino. Detesto banho de sangue, detesto violência, odeio, odeio, abomino. Quentin Tarantino. Ele faz aquela coisa assim, prosaica, poética, e de repente explode em sangue, facadas, gritos. É um horror. Não, não. É um doicode. Quem gosta do doicode assiste isso aí, né? Parasite do sul-coreano Bong Joon-ho. Desembarcou com muito menos estridência no festival de Cannes. Mas pode roubar holofotes na noite de sábado. Quando for entregue a palma de ouro. Depois de amanhã vamos conhecer a palma de ouro. O único filme brasileiro que ganhou a palma de ouro. Vocês sabem qual é, né? O Pagador de Promessas. 1962. Então, Parasite, a obra talvez seja a maior unanimidade, numa competição particularmente forte. Mong em vereda pela sátira social, centrada em duas famílias. Uma, semi-miserável, que habita um quarto e sala imunda, e sujeita a enchentes. Outra, dona de uma riqueza quase indecente, encastelada numa mansão ensolarada. Só que o cineasta não é do tipo que dispara mensagens panfletárias, disfarçadas de diálogos, ou prega para convertidos na hora de denunciar mazelas. Ele prefere amarrar a história num suspense bem conduzido, repleto de tiradas cômicas, que arrancou aplausos no meio de sua sessão para a imprensa. Então, vamos ver. Parasite, sul-coreano. A entrega da palma de ouro será sábado. Depois de amanhã, vocês estão na TV Solique, TV de jornalismo, sem fake news, sem teorias da conspiração, com política, cultura, opinião, paródias, bom humor, risadas, amizade, solidariedade, opinião, sem briga, sem ódio. Caderno 2 do Estadão. A capa não vou ler porque é merchandising da Disney. Aladdin. A estreia de Aladdin está nas capas do caderno de cultura do Estadão e da Folha. Não sei se é coincidência, não sei se faz parte da campanha de lançamento e tem algum dinheiro envolvido nisso. Realmente não sei. Direto da fonte, Sônia Raci. Ah, tem aqui a minha luz portátil. Ah, já está fraca a minha luz portátil. Preciso recarregar. Alckmin informou a coluna. Não vai participar do movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia. Criado essa semana, unindo integrantes tucanos e petistas. Opa! Já a Serra marcou reunião para dia 26. Essa é uma novidade. Movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia, que vai unir petistas e tucanos. Frederico Dávila, ex-PSDB e atual PSL, que ironizam o encontro acima. Sempre corroboraram dos mesmos princípios ideológicos e programáticos, só que alocados em legendas diferentes. E daí? É ótimo isso. Eu acho que tem que ser por aí. É uma boa ideia. Retomar a união de PT com PSDB. Começaram juntos, nas diretas. Estavam todos juntos naquela ocasião. Depois se separaram. Foram para camisas diferentes. Mas nessa hora, que a extrema-direita está mostrando as suas garras, é muito importante que o maior partido do país, que é o PT, quer dizer, aqui ainda não é o partido, mas enfim, são petistas participando de um mesmo grupo com tucanos. Isso é muito bom para a democracia, é muito bom para o Brasil. O que mais temos aqui na Sônia Rassi? Direto da fonte. Nada de interessante, né? Eu acho que a melhor notícia foi essa. É o... né? Direitos já. É o movimento direitos já dos tucanos e dos petistas. O Serra está nessa. O Alckmin não está. Não sei quais são os outros. Ah, aqui tem uma boa entrevista com Werner Herzog, que também está em Cannes, com seu filme. Muito interessante o filme dele. Family Romance. Family Romance. Deixa eu ver aqui se melhora a minha iluminação. Olha aqui. Aos 76 anos, e com dezenas de obras no currículo, como Aguirre, né? Que filmou na Amazônia, premiadíssimo. É, Aguirre. Fitts Carraldo, desculpe. Aguirre é outro. Aguirre, Fitts Carraldo. Fitts Carraldo é... Que ele filmou aqui na Amazônia, no Brasil. Épico. Os filmes dele são épicos. Werner Herzog. Não dá pinta de que vai parar tão cedo. Sua mais nova aventura. Family Romance. Baseado, olha só, numa empresa japonesa que aluga pessoas para posar como membros da família. Filmado em Tóquio. Quando Rock Morin, hoje um produtor do filme, me apresentou essa ideia, eu tive a sensação de que era grande e de que precisava tratar disso imediatamente. Disse Werner Herzog na entrevista ao Estadão a... Mariane... Mar... Marizova? Não estou conseguindo ver direito aqui. Quais foram os desafios para filmar no Japão em japonês? Pergunta a repórter do Estadão. Nenhum. Diz Werner Herzog. Eu sempre tive curiosidade pela cultura japonesa e tinha trabalhado lá antes numa ópera. Mas para mim foi fácil. Os diálogos vieram muito naturalmente. Rodei só 300 minutos no total. Você é um globetrotter? filmando no mundo todo. Não diga isso. Não quero ir parar no livro dos recordes. Minha casa é Los Angeles. Não por causa da indústria cinematográfica, mas porque estou bem casado lá. Gostaria de ir a muitos lugares, inclusive a Estação Espacial Internacional. também adoraria estar na primeira missão à Marte. Não deveríamos colonizar Marte, mas deveríamos mandar cientistas, além de um poeta, função para a qual eu voluntaria. A minha mulher também fala toda hora disso. Se tivermos sobre a Marte, ela vai. Eu não pego nem avião para o Rio. Tenho medo de avião. pensou alguma vez em contratar um membro da família? Eu tive de chamar uma babá para cuidar do meu filho. Então é parecido. Mas family romance tem a ver com solidão existencial. Não é uma coisa japonesa exótica. Eles só estão na vanguarda. Há robôs sendo desenvolvidos para ser companhia emocional. Eles sabem ler mais de 800 expressões faciais. Isso está no horizonte. Você não teme um cenário à lá Exterminador do Futuro? Não via Exterminador do Futuro. É só um filme. Dá para desligar a máquina da tomada. Claro que devemos ter consciência de que a inteligência artificial está se desenvolvendo rapidamente. Mas acho excitante. Você financeou o filme com seu próprio dinheiro. Gostaria de ter um financiamento de Hollywood? Não preciso de Hollywood para fazer bons filmes. Mas aqui eu queria fazer algo mais na linha de Aguirre quando morávamos em Jangadas e não sabíamos o que íamos encontrar na próxima curva do rio. O que me ajuda são papéis em coisas como The Mandalorian, série baseada no universo Star Wars, que estreia um serviço de streaming da Disney. A única coisa que não fiz para ganhar dinheiro foi roubar bancos. por que quis fazer The Mandalorian como ator, né? Fui convidado, mas não tinha ideia do que era isso e tinha uma noção muito vaga do que Star Wars trata. Li o roteiro e achei o papel interessante. É bom de vez em quando estar do outro lado da câmera seguindo as instruções de um diretor que não é você. Como foi com Jacques Racha, o último tiro em que fazia alguém que espalhava o terror. Pensei, eu posso fazer isso. Como pessoa não sou assim, mas entro fácil no personagem. como minha mulher pode testemunhar sou um marido fofinho. Werner Herzog entrevista ao Estadão um filme de uma empresa japonesa que aluga parentes para as pessoas. Aluga o pai da noiva para um casamento, aluga uma companhia para você jantar, aluga um parente para você dizer que você tem um parente que na verdade você não tem. YouTube, vamos ver aqui notícias do YouTube. Nós estamos no YouTube, estamos no mundo YouTube com todos os prazeres e com todos os sofrimentos do YouTube, com todos os chatos e as pessoas e as pessoas maravilhosas. YouTube ganha sua primeira novela exclusiva, paródia criada pelo Galo Frito, Cuscuzes apaixonados, ri dos fichês no formato e faz piada de si própria. iguaria culinária, iguaria culinária, o Cuscuz surgiu no norte da África há centenas de anos e conquistou todo mundo. Atualmente, é possível encontrá-lo servido com legumes, carnes e até em formato de torta, recebendo o nome de Cuscuz paulista. Agora, porém, esse versátil ingrediente que uniu povos pelo planeta vai além dos pratos e dos fornos das casas para se tornar a liga narrativa do Cuscuzes apaixonados, primeira novela feita sob medida para ser exibida no YouTube a partir desta quinta-feira 23 e com exibição simultânea para os assinantes a partir das 21 horas. Criada pelo Galo Frito, um dos canais mais antigos da plataforma, com 10 milhões de inscritos. A produção aborda a relação do milionário herdeiro de uma fábrica de Cuscuz com uma mulher humilde e solitária. Ela saiu do interior do país após a morte dos pais, vítima de desidratação profunda. provocada por um Cuscuz. E acabou por ser atropelada pelo empresário numa coincidência típica de novelas. Assim, no calor do asfalto, foi paixão à primeira vista. Parabéns ao Galo Frito pela primeira novela Cuscuzes apaixonados. Vamos ver aqui o segundo caderno, o que acontece no Rio de Janeiro. Celina, o balé é uma arte elitista. Claro, o balé é para quem tem vocação para o balé, não é para todos. nenhuma coisa para todos. Tem gente que tem vocação para jornalista, outro para dançarinas, outro para provocadores, pentelhos, chatos, desagradáveis. O balé é uma arte elitista, mas não é impossível. Ingrid Silva, bailarina, olha ela aqui. Olha a bailarina. Brascubas pelo traço de Cândido Portinari, nova edição do clássico de Machado de Assis resgata 88 raríssimas ilustrações do pintor, feitas em 1943. Olha que beleza. Não sei se dá para ver direito. Ilustrações de Cândido Portinari para memórias póstumas de Brascubas, o clássico de Machado de Assis. Tarantino se irrita durante entrevista em Cannes. Deixa eu ver. Um dia após exibir Era uma vez em Hollywood, Quentin Tarantino reagiu irritado quando uma jornalista questionou o modo como as mulheres são tratadas na produção. A trama, afinal, traz muito mais diálogos masculinos, além de cenas violentas contra a mulher. Mas ele só faz isso. Ele só faz cenas de violência. É sangue, gritos, é horror o tempo todo. Não sei se que as pessoas assistem, não sei se que financiam o filme desse cara. Detesto. Rejeito a sua hipótese, disse Tarantino, encerrando o assunto durante entrevista coletiva. E pronto, é um autoritário, é um Bolsonaro. Sinônimo de autoritário agora é Bolsonaro, sinônimo de fascista. É Bolsonaro. Rejeito a sua hipótese. Como rejeito a hipótese? É um fato. A trama é centrada na amizade entre Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, Astro em Decadência, e seu dublê de corpo, Cliff Booth. Brad Pitt, que carrega a fama de ter matado a mulher. Sharon Tate, australiana Margot Tobey e Polansky, era um casal de ouro de Hollywood da época. Fiz pesquisa sobre Sharon, mas meu foco era entendê-la e descobrir o significado que a personagem tinha no filme. Sharon Tate era a atriz maravilhosa assassinada pelo... Como é que chama? Eu queria falar Charles Heston. Charles Heston é um ator. Charles Manson. Era uma seita diabólica. Aí depois o Roman Polansky, que era o marido da Sharon Stone, fez o bebê de Rosemary, que era também a história de uma seita de fanáticos que ofereciam sangue para o diabo, aquelas coisas macabras, idiotas e imbecis. E esse cara, que é o Pedro Tarantino, que é um cara insuportável, violento, truculento, agressivo, hostil, faz filmes desagradáveis, foi remoer agora a história da Sharon Stone assassinada num virtual macabro em Hollywood pelo Charles Manson. Eu não vou ver esse filme. Quem quiser assistir, assiste, evidentemente. não vou impedir ninguém de assistir, mas filme de Quentin Tarantino, Estou Fora. O que mais acontece aqui num caderno de cultura Minas Gerais? Olá, Minas Gerais. a coluna da Patrícia Cogutti. Nada interessante nessa coluna da Patrícia Cogutti. Me desculpe, Patrícia Cogutti, mas nada assim interessante para ler na sua coluna hoje. Cora Ronay escreve Got, o melhor final possível em Game of Thrones, né? Teve furos? Teve vários. Poderia ter sido melhor? Talvez. Mas quando Game of Thrones chegou ao fim no domingo passado, depois de nove anos, não acredito, as pessoas ficam assistindo durante nove anos um seriado. As pessoas não têm mais o que fazer. para mim, escreve Cora Ronay, Game of Thrones dividiu em duas partes. Aquela que acompanha os livros e as duas temporadas finais. As duas partes foram extraordinárias, mas diferentes. Blá, 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 blá. O final foi o final feliz que era possível fazer. Não há finais inteiramente felizes. Nunca. Nada é simples. Ações têm consequências. Vários fios soltos ficaram por atar. Os bilhetes de Vares, a real identidade de Jon Snow, a reação dos Dothraki diante da morte da... Ai, meu Deus do céu. Para com isso. Game of Thrones. Meus amigos, muito obrigado por acompanharem mais uma edição da TV SONIC dessa tarde com o nosso segundo caderno, o Caderno de Cultura. Peço que se inscrevam no canal. Peço que compartilhem. Estamos chegando aos 4.600. Peço que compartilhem para que mais amigos se inscrevam, seus parentes, seus conhecidos. Peçam para se inscreverem, por favor, porque é assim que funcionam esses canais no YouTube. É um canal no celular, é um canal que cabe no meu bolso. É uma coisa extraordinária. É um avanço tecnológico extraordinário. Um aparelhinho de 10 centímetros de comprimento por 5 de largura que fica no meu bolso e quando eu tenho vontade eu ligo e me comunico com o mundo todo. Mostro a minha cara, falo de frente com vocês, dou as minhas opiniões e vocês também conversam comigo. Alguns covardes que se escondem no anonimato usam essa tecnologia maravilhosa para fins escuros, como xingar, como difamar, como injuriar. Mas cada um é responsável pelo que diz. nós somos escravos das palavras que proferimos e senhores de tudo o que calamos. Muito obrigado a todos. Até a próxima edição ao vivo da TV Sounik. Tchau. Até a próxima.